ó especial 2022 esse aqui são é um relato de vários editores aí eu tenho um texto aqui eu tenho uma colinha tendo em vista diversos comentários dizendo que tinha que tinha muita edição que tinha faltou um ponto aqui no xmr tendo em vista tiver tendo em vista diversos comentários dizendo que tinha muita edição este evento é justamente e unicamente voltado para a edição tanto que é um especial dos editores não não estranhe caso haja muito efeito nos vídeos são editores de nichos diferentes então vai ter edições mais simples edições extremamente estranhas mas é cada um mostrando o seu estilo então esse daqui é o especial dos outros editores aí inclusive esse ano a gente tem vários aí que surgiram né a galera legal aí então vamos ver 13 minutos e 40 e tá pega ali que isso cara e vamos lá alguém quer ir no banheiro não vai dar para ir no banheiro mesmo tempo não hein quer ir no eu esqueci quem que são os editores que vão estar nesse highlight 30 de dezembro e a história é cedo feita o jerry rp tá 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 vai devagar vai devagar que pera aí porra e tá jerry esse rp é quem é ramps é ramps vou me ajudando aí quem que é rp e vai 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 dar uma dica ai vai dar uma dica aí eu nem está então a gente tem jerry rp esse security e a quem é o H a a r juranglor pratinga zero rp dishes rem nossa senhora quem que é isso e não são Wel pubs e kken o que é esse é o dado cipaco e vocês aqui é difícil hein e esse aqui é quem pop smoke o Paulo Muzi é o ice que ice que é o 10 de Deus esse Deus joga bem esse Deus aqui é legal se B aqui de Bruno é o que que é B o bisque grande bisque ele é ele e que é esse aqui é ele mesmo um caramelo aqui o que que é esse aqui easy easy lá ele é geure e acabou o caralho eu vou dar umas pausada por desculpa desculpa aí quem né se protege que hoje tem pausada hein tá então a gente tem quem então tá galera do Brasil do Uruguai do México e ida lá né do país dele né e aqui né o dele lá Paraguai o Paraguai não é Panamá Panamá grande Panamá Brasil Jerry rei xr não sei quem do México Deus é isso aqui Zé Debsi e bisque Uruguai easy e da República Dominicana vocês erraram tudo é o fevere o carai mas tá coisa linda hein e agora nós não pausa mais não posso pausada aí na cara de vocês o Datsi ah vai explicar cada um ele é de Acapulco lá onde o Chaves foi naquela época que isso cara se tiver baixo vocês avisem aí deus do México a porra o caralho e o desse deus joga bem a gente já vê então dele eu tô mais do primeiro cara lá ele editou pouco velho pouco tempo né o que eu quero? o que eu posso ser homophobic? o que é? o que é? o que é? Beleza, ZM Eu tava escutando essa música ontem, véi E o da hora é que não é só um player que tá mostrando, né São várias telas Ó, agora é outro player Isso tá legal, é Eu não sei se é cada um pegando um player da tua região Tipo um do México, outro não sei na onde Eu não parto, mas eu tenho um card aí, então foda-me Eu tenho um castro, até o castro aí É aleatório, né Seria uma ideia legal se você colocasse também Cada um da tua região Como eu posso ser homofóbico? Minha bora é gay Meu pai é gay Eu não sei se é que eu amo eles, mas eu não me pago assim O cara que eles celebram E, o trapo ainda está correndo no chão Como eu posso ser homofóbico? Minha bora é gay Um cara que eu tenho um traqueiro e um cara que ele está correndo e mesmo um chão é gay Tocando meus irmãos e dizendo que eu não me pago assim O cara que eu não tenho O cara que eles celebram E, o trapo ainda está correndo no chão A boa 2022 sinal de a gente ainda é anjo ice que méxico estado do oeste o caralho é maravilhoso e aí e aí e aí e aí e aí e aí a pessoas resilientes confiam no que são capazes de fazer eles tomadas dificuldades como uma oportunidade de aprender pessoas com alto nível de residência conseguem chegar além dos momentos além desses momentos e não resistem quem é resiliente aí e que isso o 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 topo demais